Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós vamos votar favoravelmente esta proposta porque achamos que é justa para os pescadores que, por vezes, passam por dificuldades tanto atmosféricas como por diversos factores às vezes alheios a essa atividade. Quero dizer que, realmente, é como o agrado que nós vemos que esta proposta seja apresentada cá e seja votada em prol dos pescadores. Mas também quero dizer aqui que, realmente, o que se passa na lota de condicional é uma vergonha. É uma vergonha porque o Sr. Secretário foi lá dizer que havia o fim de semana, mas não há material para transportar o atum para a lota e, assim, os pescadores estão impedidos de ir ao mar dois ou três dias porque não conseguem trazer o peixe para a terra. Portanto, é uma ressalva que eu faço aqui. Eu acho que o Governo Regional tem que deitar mão a isto nestas alturas de pique de maior pescado e, portanto, os pescadores, eu acho que merecem que sejam bem tratados neste aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado.